Olá, amigos do YouTube, você é pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers Rio 2018 e desta vez pra passar pra vocês uma super dica. Você quer ganhar umas chavezinhas aí agora, na faixa, sem precisar gastar nada? Bom, vou liberar aqui pra vocês um código que você vai colocar no game e vai ganhar automaticamente aí nove chaves pra te ajudar. Seja no gameplay, seja pra comprar uma roupinha de personagem, poder de prancha, você que sabe no que vai gastar. Vamos lá então, vamos aqui nas configurações e aí você vai aqui em códigos promocionais e aí sim você digita o código. Mas antes de digitar aqui, já deixa eu avisar vocês que eu vou trazer mais vídeos assim no futuro, se vocês apoiarem bastante, querem que eu traga mais códigos pra vocês ganharem moedas, chaves, então não esqueça de deixar seu joinha no vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeos assim e também compartilha ele, viu? Depois que acabar o vídeo aqui, compartilhe no seu Facebook, no seu Twitter ou melhor ainda, se puder, compartilhe no seu WhatsApp. Se vocês compartilharem bastante, eu vou fazer mais vídeos assim com essas dicas de códigos, tá bom? Vamos lá então, vou colocar aqui Subway, vou colocar 2019 e vou colocar Keys. Olha só, coloquei esse código aqui, vou colocar OK e vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu vou ganhar alguma coisinha bacana. Tá carregando momentos de tensão e olha só, nove chavezinhas, galera, que maravilha, hein? Gostou da dica? Como eu falei, hein? Se gostou da dica, não esqueça de deixar seu joinha que eu trago mais vídeos assim no futuro pra vocês, hein? E pra vocês também ficarem sabendo em primeira mão desses códigos, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, eu já liberei na atualização passada, se não me engano, eu liberei pra vocês código de moedas lá no Twitter, eu postei lá pra vocês, então me acompanha, meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição, tá? Comenta aqui embaixo se você conseguiu pegar esse pacote, se você vai gastar com alguma coisa legal já ou se você vai guardar. Comenta, é verdade, comenta aqui embaixo, né? Você vai gastar essas chavezinhas? Te ajudou pra você gastar alguma coisa agora? Ou só vai somar a sua coleção de chavezinhas pra você fazer uma compra aí no futuro, hein? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o joinha, compartilha, galera, vou ficando por aqui, era só um vídeo rapidinho mesmo de dica, um grande abração a todos, eu espero que tenha ajudado vocês, hein? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho